Ali ele, ali ele, ali ele, ali ele, ali ele, ali é peito Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos dar continuidade a nossa série incrível de The Isle ou A Ilha E vamos dar continuidade a nossa série de Em Busca ao Grande Espinossauro, galera Isso mesmo, e no episódio de hoje estarei jogando com o Baryonyx, pessoal Falando um pouquinho aqui sobre ele, cujo nome significa Garra Pesada Viveu aproximadamente entre 130 a 125 milhões de anos atrás Durante o período Cretáceo na Europa, pessoal, beleza? No fim do período Jurássico, no começo do Cretáceo Muitas regiões da Europa estavam inundadas pela água, formando imensos lagos, tá? O Baryonyx vivia às margens desses lagos, onde ficava encolhido na vegetação Com um olhar fixo na água, mergulhava sua cabeça alongada e estreita E num gesto rápido, fulminante, retirava Trazendo entre os dentes um peixe relativamente grande, tá pessoal? Bom, então basicamente aqui ele era um pescador, tá pessoal? Então a gente vai ficar aqui próximo sobre lagos, aqui nessa gameplay, beleza? E falando um pouquinho sobre o tamanho dele Bom pessoal, ele tinha um peso aqui aproximadamente 2,6 toneladas E um tamanho de 9,6 metros de comprimento e 2,7 de altura, pessoal Como vocês podem ver aqui, né? O nado dele, o gráfico do nado dele tá muito bugado Porque ele tá nadando, perdão, ele tá andando sobre a água, né? O Jesus Bary, Jesus Bary, né mano? Vai fazer o que? Bom, parece que tem uma carcaça, não sei, lá no lago central A gente tá próximo dele aqui A gente vai pra lá, mas a gente vai tomando cuidado Porque eu não sei se tem algum animal grande aqui nessa região, né pessoal? Olha que skin bonito desse Baryonyx, velho Não sei se esse é um azul, um acinzentado, não sei, cara Só sei que é muito bonito, mano E pessoal, falando novamente aqui pra vocês Vamos que vamos bater aqui a marca dos mil inscritos, tá pessoal? Conto com a ajuda de todos os que assistem meus vídeos Tanto aqueles que já são inscritos e tanto aqueles que ainda não se inscreveram, tá? Quem não for inscrito, por favor, se inscreva no canal aí Vou tá deixando aqui no canto superior esquerdo da tela O íconezinho pra vocês estarem se inscrevendo aqui no meu canal E vamos tá mantendo essa média aí de mil visualizações pra mais, tá pessoal? Pra nosso canal crescer sempre mais E por favor, comentem aí, tá? Deixem, comentem se vocês estão gostando Comentem qualquer coisa, dicas, tá? Novidades, qualquer coisa que vocês quiserem Vocês podem tá comentando Bom, o lago principal está ali Tem poucos jogadores que me inscrevem, mas... Ah, não é de não, mano Só pra mostrar aqui um pouquinho eu vou correndo Porque eu não quero ficar em área muito aberta, não Então eu que já vou chegar correndo ali na água, mano Pra eu ficar mais... Correndo ali, vamos ver o que que dá Pessoal, eu vou parar no banquinho de areia aqui Vou mostrar um pouquinho das vocalizações aqui do Baryanix pra vocês Então vamos começar aqui com a vocalização Ó, é bem encorpada, hein, cara? Que amizade Bem curtinho, né? Com a agressividade dele, mano, ele abre os braços Que ajuda E o F dele, mano Sim, cara Bom, vamos entrar no lag aqui Nadar Nadar A barra fantástica, né? Vambora aqui Cachar comida Vambora Vambora Deve ter uma carcaça aqui perto Então, cara Ele foi beber água Foi beber água, mano Tem um acro ali, velho Tem que ter uma carcaça aqui perto, velho Tem que ter, mano Não é possível, velho Cara, será que ele já acabou de comer a droga da carcaça, velho? Tava parado aqui, mano Tava bem aqui parado, velho Bom, vou subir na montanha de novo Porque do lado de cima eu tenho a visão dele, mano Ó Ele tá voltando, cara Ele tá voltando Ele tá voltando, mano Bom, vou dar uma espiada nele Porque vai que ele Aparece lá na carcaça, tá ligado? Ele leva a gente lá pra carcaça Vamos ver, né? Vamos ver Ficar bem atrás da montanha mesmo, cara Porque vai que corre o risco Ele me vê, tá ligado? Eu não tô muito afim disso, não, velho Eu não tô muito afim, não Olha lá, ó Olha aí, ele me instala, ó Cair aqui Por que que é que ele foi pra pose do bot, hein? Eita, nóis Ele foi pra pose do bot Ele tá na pose do bot, cara Que porcaria, mano Agora, por que que ele tá na pose do bot Eu não sei, velho Bom, pessoal Eu saí de perto daquele acro Porque ele tava meio que olhando pra onde eu tava, tá ligado? Mas eu achei uma coisa bem mais interessante aqui pra eu pegar, ó Ó É um Velociraptorzinho, mano Caralho Caralho Caralho, caralho Matei, mano Peguei um Raptorzinho, cara Agora, agora eu vou comer ele aqui Peguei um Cadê-lhe Cadê-lhe? Ele aqui? Caramba, mano Peraí Peraí Não consigo comer ele, cara Mano, o alt Fica lento Aí, ó Vamos encher a pança aqui agora Nossa Duas Vokanda Tem duas Vokanda Ai Enxonada a minha fome, mano Eu tô com medo daquele acro, velho A pressão, mano Do mal, Dark Bebe a aguinha Bebe, bebe, bebe E, ó Caralho, mano Eita, nóis Não pode me pegar na água Deixa eu ver se tem coragem Tentar, porque eu posso te morder dentro da água Faz me embragar não, hein Eita, não sei onde é que esse cabo desse acro tá, mano Medo, velho Medo, mano Não vai ver se tem coragem Não vai ver se tem cor, hein Tá agachadinho aqui no rio Que tu é aquele cabo, velho Bom, pessoal Achei o Raptorzinho ali, ó Ele andando lá na frente, ó Vou vim pela moita aqui Agachadinho Boa Bom, meio que tá me aparecendo é velho, cara Então Vai ter que ser, mano Vou usar a cor, viu Tá até um arco, pensando Ali, ele, ali, ó Acho que ele, ó Aquele ali, ó Agora vai Ainda vai Não tá me vendo ainda Porra, eu tô guardando, cara Ele ali, ali ele, ali ele, ali ele, ali ele, ali ele, ali ele, ele é peito Carai Ele se teletransportou, cara Carai, olha os roletros Carai, olha os roletros Carai, olha... Vinha... Vinha... Pega ele Este é um tá morrendo, este é um tá morrendo Aí, carai, que dificuldade, mano Ô, louco Agora vamos tentar comer Nossa, o áudio tá muito lento, cara Tô tentando comer, mas eu não consigo Não, eu tô bebendo água, cara Não é pra beber água, é pra comer Come! Não é pra beber água Ih, ó, agora tô comendo Com os bocadinhos só, cara Caramba, mano O bar é bonitão Aí sim, mano, sumi aqui Já dei mais um inscrito na fome Tá sossegado, né Bom, pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui Se vocês gostaram, tá Deixem seu like, compartilhem com os amigos E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal Pra tá dando aquele apoio Tanto pra gente continuar a nossa série aqui De Embulso ao Grande Espino E a nossa série de The Eyes, beleza, pessoal? Então vamos que vamos aí Obrigado a todos vocês Até a próxima, falou! Tchau! Tchau! Tchau!